Qual é o sotaque mais difícil do Brasil de imitar? Cara, ó, eu tenho facilidade com os lugares que eu fui, então... Porto Alegre, né? A gente te apresenta. Vai, vai, esse é demais. Esse é de bloco, né, meu? Aí tem também ali mais pro norte, né? O norte de Curitiba, daí norte do Paraná. Que eu tava falando com o senhor Deniso, pra tá apoiando um bloco em cima do outro, pra tá fazendo uma churrasqueira, vai ficar lindo. Essa coisa bem do norte, assim, perto de Iporanga, da Caverna do Diabo. Muito legal lá, muito show, vai curtir muito. É muito bom, cara, é muito bom. Tem... Mano, tem Sampa também, né? Tipo, tava eu, a Re, a Fe, a Mar, a Luvas com Célios, mano. Tava muito top, velho. Um puta catering, animal, tipo, fodido, mano. No rooftop, mano, animal. Pena que não tô com a Locke. Rio Quebrada. E aí, meu par, suave, tio? É, Mili Duca também colando na torcida, né, mano? Cê é louco? Só os playboisada, mano. Os caras falam assim... Ah, eu acho que os caras da Torre de São Paulo me chamam de Jesus, né? Jesus. Jesus. Que eu acho que eu já fui magro e cabeludo. Aí, Jesus, o bagulho é o seguinte, mano. Cê é boy, mano, mas cê é da hora, hein, cuzão? Cê é mó representa, mano. Foi o aniversário da minha filha na quebrada, hein, tio? Valorizei, mano. Mó responsa, mano. Tá ligado, hein, mano? Cê é artista, nós é arteiro, cuzão. Agora... E o mineiro? E o mineiro? O mineiro é só, né? Ah, não. Aqui, falar pra você. Sério mesmo? Ô, Danilson. Ô, sou apaixonado com o seu podcast, moço? Não. Não. Tão tanta gente boa, sô. Tava indo aí? Não. Não, de verdade mesmo, assim. Ô, cê se fraga, BH? Fraga, BH é doido demais. Não, não. Imagina como que não vai ser agora. Torcida do galo, sô, chegando na arena MRV. Nossa. Nu. Não. A doidera, sô. Doideraço. Mas agora eu pergunto. Vai ter tropeiro lá também ou não? Porque tem o tropeiro do Mineirão. Me dá uma piorada, né? Eles terceirizaram. Não tá tão bom que eu não quero, não. Não, mas tá dando pra comer aí, né? Se liga e vua. Quer o quê, Pivete? Não tinha nenhuma. Aqui é a Bahia do Albrado, porque... Chico Garcia, você pode estar o quê? Com sua família, com seus amigos. Na pipoca, no camarote, não interessa. O importante é brincar com carnaval, tá entendendo? Pô, cerveja aqui, de catuava, carnaval. Quero catuava não, quero minha cerveja, uma piriguetezinha. Isso. Três por dez, pronto. Isso. Se liga e vua. Bora, Bahia, minha porra. Se liga a ideia. Tá muito bom. O que mais? O que mais tem? Pô, você já fez Mineiro, Gaúcho? Do centro-oeste, ali do norte, deve ser difícil, assim. É, difícil. É difícil diferenciar. Mesmo Recife, meu Recife não é tão bom. É, porque já muda o nordeste. Muito bom, mano. É diferente. Tem até o nosso amigo aqui, que é do Pernambuco. Porque se liga e a gente... É assim mesmo, Du. Não é, né? Não, pessoal, eu não entendo. Brasileiro torcendo pra Argentina. Não entendo. É de fuder. Torcendo a Argentina, é de fuder. Eu não entendo, torço pra eles. É... Lá eu sou o Timba. 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 Lá eu sou o Timba.